DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Eita porra Kika, 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 senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Foi uma noite de prazer e tu ficou apaixonada Me ame, não dá nada, vai mame, não dá nada Se fizer o cat gostoso, tu vai ser minha namorada Me ame, não dá nada, vai mame, não dá nada Vai me ame, não dá nada, vai mame, não dá nada Se fizer o cat gostoso, tu vai ser minha namorada Kika, 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 senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Na minha piroca que ela sente a potência Na minha piroca que ela sente a potência Aê mandraque, olha o que ela tá fazendo Com o coração dos malocas Olha o que ela tá fazendo Com o coração dos malocas Ela usa, 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 usa e joga fora Ela usa, 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 usa e joga fora Ela usa, 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 usa e joga fora Olha o que ela tá fazendo Com o coração dos malocas Olha o que ela tá fazendo Sim, ó DJ Mandraque, cem por cento original Eita Quica, quica, quica Senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Foi uma noite de prazer e tu ficou apaixonada Me ame, não dá nada Vai mami, não dá nada Se fizer um cat gostoso tu vai ser minha namorada Me ame, não dá nada Vai mami, não dá nada Vai mami, não dá nada Vai mami, não dá nada Se fizer um cat gostoso tu vai ser minha namorada Se fizer um cat gostoso tu vai ser minha namorada Quica, quica, quica Senta, senta, senta Quica, quica, quica Senta, senta, senta Vai Na minha piroca que ela sente a potência Quica, quica, quica Senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Vai Na minha piroca que ela sente a potência Vai Na minha piroca que ela sente a potência Vai Aê Mandraque Olha o que ela tá fazendo Com o coração dos malocas Olha o que ela tá fazendo Com o coração dos malocas Ela usa, 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 usa Usa e joga fora Ela usa, 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 usa Usa e joga fora Ela usa, 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 usa Usa e joga fora Olha o que ela tá fazendo Com o coração dos malocas Olha o que ela tá fazendo Assim ó